Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Dos que partilham a glória dos santos, queremos juntos cantar louvores e celebrar as ações gloriosas. Amém. Amém. Por vós contenda, feroz enfrentarão, sem murmurar nem queixar-se de ofensa. Amém. De coração silencioso e espírito, bem consciente e infiel, paciência. Amém. Que verbo ou vós poderá descrever o prêmio eterno que aos mártires tais? Louros vermelhos, brilhantes de sangue, são seus ornatos, troféus imortais. Amém. A vós, ó Deus, um e trino pedimos. Dá-nos a paz, a aventura e o bem. Lá vai a culpa, afastai todo o mal. Vós que reinais pelos séculos. Amém. Todos os dias haverei de bem dizer-vos, e contar as vossas grandes maravilhas. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei. E bem dizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bem dizer-vos, e de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. E ninguém pode medir sua grandeza. Uma idade contra outras vossas obras. E publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória. E divulgam vossas obras portentosas. Narram todos vossas obras poderosas. E de vossa imensidade todos falam. Eles recordam o vosso amor tão grandioso. E exaltam, ó Senhor, vossa justiça. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Que vossas obras, ó Senhor, os glorifiquem. E os vossos santos com louvores os bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino. E saibam todos proclamar vosso poder. Para espalhar vossos prodígios entre os homens. E o fulgor do vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre. Vosso poder de geração em geração. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos os dias haverei de bem dizer-vos. E contar as vossas grandes maravilhas. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam. Estais perto de quem pede a vossa ajuda. O Senhor é amor fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila. E levanta todo aquele que tombou. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam. E vós lhe dáis no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente. E saciais todo ser vivo com fartura. É justo, ó Senhor, em seus caminhos. É santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que eu invocar. De todo aquele que eu invocar lealmente. O Senhor cumpre os desejos dos que eu temem. Ele escuta os seus clamores e os salva. O Senhor guarda todo aquele que eu amar. Mas despeça e extermina os que são ímpios. Que a minha boca cante a glória do Senhor. E que bendiga todo ser seu santo nome. Desde agora para sempre e pelos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam. Estais perto de quem pede a vossa ajuda. Vossos caminhos são verdade e são justiça. Ó Rei dos povos todos do Universo. Como são grandes e admiráveis vossas obras. Ó Senhor e nosso Deus onipotente. Vossos caminhos são verdade e são justiça. Ó Rei dos povos todos do Universo. São grandes vossas obras, ó Senhor. Ó Senhor. Quem, Senhor, não haveria de temer-nos. E quem não honraria o vosso nome. Pois somente vós, Senhor, é que sois santo. São grandes vossas obras, ó Senhor. As nações todas vão de vir perante vós. E prostradas haverão de adorar-vos. Pois vossas justas decisões são manifestas. São grandes vossas obras, ó Senhor. Demos glória a Deus, Pai, onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Vossos caminhos são verdade e são justiça. Ó Rei dos povos todos do Universo. Caríssimos, alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar de alegria na revelação da sua glória. Se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo, sois felizes, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Recozijai-vos no Senhor, ó justos exultai. Recozijai-vos no Senhor, ó justos exultai. Corações retos, alegrai-vos, ó justos exultai. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Recozijai-vos no Senhor, ó justos exultai. Alegrem-se nos céus, os amigos do Senhor, que seguiram seus passos. derramaram o seu sangue, por amor a Jesus Cristo, e com Ele reinaram. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações onde chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome, seu amor de geração em geração. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos, acolheu Israel seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Alegrem-se nos céus, os amigos do Senhor, que seguirão seus passos. Nesta hora em que o Rei dos Mártires ofereceu sua vida na última ceia, e a entregou na cruz, demos-lhe graças, dizendo, Nós vos louvamos, ó Salvador, fonte e exemplo de todo martírio, porque nos amastes até o fim. Nós vos louvamos, e bendizemos, Senhor. Por que viestes chamar os pecadores arrependidos para o prêmio da vida eterna? Nós vos louvamos, e bendizemos, Senhor. Porque destes a vossa igreja, como sacrifício para a remissão dos pecados, o sangue da nova e eterna aliança. Nós vos louvamos, e bendizemos, Senhor. Porque a vossa graça nos mantém até hoje perseverantes na fé. Nós vos louvamos, e bendizemos, Senhor. Porque associastes a vossa morte neste dia, muitos de nossos irmãos e irmãs. Nós vos louvamos, e bendizemos, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, Criador e Salvador de todas as raças, por vossa bondade, chamastes a fé a muitos irmãos na região da Coreia, e os fizestes crescer pelo testemunho glorioso dos mártires André, Paulo e seus companheiros. Concedei que, pelo exemplo e intercessão deles, possamos perseverar até a morte na observância de vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, e nos conduz a vida eterna. Amém. Amém.